Eu sou o Marcos Antônio, consulte meu site inglesescomcafé.com.br Pessoal, vamos continuar falando sobre o Código de Trânsito Brasileiro, que foi instituído na Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Hoje vamos falar sobre o artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro. São quatro incisos. Vamos falar do primeiro, que o capte desse artigo 252 é dirigir o veículo. O inciso primeiro, com o braço do lado de fora. Pessoal, a gente vê muito isso na rua, mas não pode. Você tem que dirigir com as duas mãos no volante. O inciso dois, transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. A gente vê pessoas com cachorrinho, com gatinho, segurando uma brusa do lado. Não pode, gente. O inciso quatro. Usando um calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a autorização dos pedais. Esse inciso quatro, às vezes o pessoal polemiza. Gente, pode dirigir descalço. Aqui está dizendo que não pode dirigir calçado que não se firme aos pés. Entendeu? O calçado tem que estar preso. Então, eu acho que aquelas rasteirinhas que você não tem como prender nos pés não pode. Chinelo não pode. Porque aqui fala que não se firme nos pés, tá? Isso quer dizer, por exclusão, aquele descalço pode dirigir sim. Só não acho muito confortável os pedais. De carro automático, eu acho que não tem tanto problema. Eu percebi que o carro mecânico, pisar na embreagem para trocar de marcha, eu acho que machuca um pouco os pés. Agora, o inciso cinco, pessoal. Com apenas uma das mãos. Exceto quando devo fazer sinais regulamentares de braço. Mudar a marcha do veículo ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. Entendeu? Então, nessas situações, você pode estar com uma mão só no volante. Você vai trocar de marcha, obviamente, se você precisa da mão direita, né? Se o carro for mecânico, obviamente, também. E for fazer sinais com regulares de braço. Pouca gente usa, né? É mais a seta para a esquerda e para a direita. E o inciso sexto, que é o último, né? Utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Então, fones no ouvido... Não pode, gente. Obviamente, também, que se você está com uma mão no celular, também não é aconselhável. Quer dizer, não é que é aconselhável. É perigoso. Além de ser lei, né? Pessoal, muito obrigado pela atenção, mais uma vez. Qualquer coisa, conte comigo. DDD 11 97318 6929. Entre lá no site e faça suas perguntas. E aí Obrigado.